Você está se vendo aí? Eu quero ver o piso É? Olha isso aqui Olha como esse homem andava Tira esse trubisco aqui Meu Deus do céu Olha como ele andava, de bengala Mostra pra nós como que você andava Antes de ser curado, mostra aí, vai lá Gente, dá pra você ver isso aqui Olha o poder de Deus Olha Dá pra você acreditar Agora anda sem a bengala Vai lá Tem que desviar das pessoas, hein Então desvia Aqui Vejo aqui Vejo ele aqui, ó Ele é grande ou é pequeno? Pequeno Então vai lá, mostra a medida dele Põe a mão na cabeça dele, vamos ver Ah, Deus Ah, era assim que você andava assim? Mostra pra nós aí, vai lá Vamos supor que você Taca a bengala E Jesus não tinha te curado antes Aí tem uma pessoa Aí você desviava Batia nela aqui e desviava Assim? Isso Isso Agora anda, filho Anda, vai, vai Anda à vontade Vai lá Anda à vontade Vai lá Anda à vontade Hã? Aqui tem um negócio aqui Uma pessoa na cadeira de roda Uma pessoa o quê? Na cadeira de roda Meu Deus é poderoso Vem cá, vem cá, vem aqui Vem, vai ali Vem aqui Me siga aqui Me siga Dá licencinha aqui Só um pouquinho Dá licencinha Vem aqui Aqui, aqui, aqui onde eu tô Aqui, vem aqui onde eu tô Vem cá, me siga Aqui Aqui Rapaz, você tem muita fé, hein? Vem cá, me siga aqui Vem cá Aqui, vem cá Você tá vendo Um negócio aqui Um senhor aqui, é? É, um senhor Ele tá em cima de quê? Não vou te dar a bengala, não Hã? Ele tá na escada Ele tá na escada? Tá na escada Você não conseguia descer e subir a escada antes Não viu os degraus Vai lá É, então segura aí no parapeito aí Como é que é o nome do trubisco aí? Gente, olha o rapaz Que andava de bengala Descendo e subindo a escada Suba Oh meu Deus Oh meu Deus Meu Deus é poderoso Meu Deus é poderoso Eu quero todos os pastores, obreiros, discípulos aqui em cima Nós vamos orar por todos Só um pouquinho Nós vamos orar por todos os doentes Mas antes de orar Olha pra mim Eu sei que muitos de vocês Podem estar emocionados E ver um milagre como esse De um rapaz da bengala dele aí Que ele usava pra andar E é sofisticada, né? Ver um rapaz Cego Que usava uma bengala pra andar Talvez você não está cego Como esse rapaz Não estava cego Mas você também precisava de uma muleta Mas você está cego Olhe bem pra mim Ninguém se mova Mas o seu coração está ferido Porque muitos de vocês ainda não conhecem a Deus E você acabou de ver uma demonstração do seu poder Que Jesus Cristo cura pessoas Aquele Jesus que ressuscitou Dentre os mortos Aquele Jesus que muitos não querem Ele ressuscitou Derramou o seu sangue na cruz do Calvário Por mim e por você Esse mesmo Jesus está aqui hoje E curou essas pessoas Curou esse rapaz Cego E aqui está a demonstração Da doença que ele tinha Um rapaz que não enxergava nada Porque pra andar com isso aqui Tem que não enxergar nada Quantos de vocês aqui nessa noite Querem ser feliz? Querem ter paz? Jesus disse A minha paz te deixo E não te dou como o mundo dá Porque o mundo está falando de paz Mas Jesus diz assim Vinde a mim Todos vós que estáis cansados E oprimidos Que eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Escola de Missões 2009 Início 6 de abril Maiores informações Fone 6184261870 Ou 33894339 MissãoVem.com Escola de Missões 2009 O Evangelho Sem Fronteiras Fique atento a nossa agenda De 29 a 31 de março Imperatriz Maranhão Igreja de Cristo Fone 9981354785 De 3 a 4 de abril Santa Maria Sul Distrito Federal Ministério Restituição Fone 6192840395 De 9 a 12 de abril Palmas Tocantins Igreja de Cristo Fone 6399847503 Maiores informações MissãoVem.com Bom queridos, chegamos ao final do nosso programa Antes de orar por você Deixa eu te avisar bem rapidinho Porque dia 6 Dia 6 desse mês de abril Começa a escola de missões E está se tremendo Realmente muitos alunos Já estamos com muitos alunos Nós vamos estar enviando missionários Para a África do Sul E Angola e Mozambique Já estamos abrindo a base de missões Na África do Sul Nós estamos numa expectativa Muito grande Uma expectativa muito grande mesmo Daquilo que está No nosso coração Participe Liga Fala com o Diego Entra no site Tire mais informações Para você participar A escola de missões É em Planaltina Você não pode perder nada disso Deixa eu orar pela sua vida Meu Deus e Pai Eu oro E ministro o milagre do Senhor Sobre a vida Dessas pessoas Que estão sendo ministradas Essas pessoas Pai Aonde elas estão Desde o lugar mais longíquo A mais perto Que o Senhor possa se envolver Que o Senhor possa tocar Na vida delas Pai Eu ministro agora Que elas sejam envolvidas Venha curar Venha libertar Venha salvar Venha sarar Pai Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Bom Chegamos ao final do programa Quero falar para você ligar Na nossa missão Fazer o seu convite Ou enviar o convite Pelo site Está muito tremendo As cruzadas Está algo assim Tremendo Nós estamos no propósito 40 dias de jejum Eu estou falando Só está faltando mortos Ressuscitados Porque o resto Está acontecendo De tudo Está bom queridos Fiquem com Deus E até o próximo programa Livre Pra te adorar Escarre o coração E demonstra a minha paixão Por ti sou livre Pra te adorar Jesus Meu amado Jesus Eu amado Jesus Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.